Agora eu era herói e o meu cavalo só falava inglês A noiva do cavói era você, além das outras três Eu enfrentava os batalhões, os aranões e seus pinhões Guardava o meu bandoque e ensaiava o rock para os martinês Agora eu era rei, era o Bedeu, era também o juiz E pela minha lei a gente era obrigado a ser feliz E você era a princesa que eu fiz coroar E era tão linda de se admirar Que andava no meu país Não, não fuja não, finge que agora eu era o seu riqueiro Eu era o seu crião, o seu bicho preferido Vem, me dê a mão, a gente agora já não tinha medo No tempo da maldade a chuva de gim tinha nascido Agora era fatal que o fardo conta terminasse assim Não lá deste quintal, era uma noite que não tem mais fim Pois você subiu no mundo sem me avisar E agora eu era louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim? Agora eu era o rei, era o Bedeu, era também o juiz E pela minha lei a gente era obrigado a ser feliz E você era a princesa que eu fiz coroar E era tão linda de se admirar E andava no meu país Não, não fuja não, finge que agora eu era o seu riqueiro Eu era o seu peão, o seu bicho preferido Vem, me dê a mão, a gente agora já não tinha medo No tempo da maldade a chuva de gim tinha nascido Agora era fatal que o fardo conta terminasse assim Pra lá deste quintal, era uma noite que não tem mais fim Pois você subiu no mundo sem me avisar E agora eu era o louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim? O que é que a vida vai fazer de mim? Amém.